Vamos lá? Agora, seu nome. Quando escuto a sua voz Estremeço e dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Seu perfume está em mim Me invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos, não te esqueço Do tempo e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Amor 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 Como posso te esquecer Seu perfume está em mim Me invadindo Me invadindo sem querer E amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos, não te esqueço Me invadindo E amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Amor 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 Demais Obrigado